Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então no vídeo eu vou trazer pra vocês mais um vídeo Super, hiper, mega, power, divertido E dessa vez eu vou gravar um vídeo de Roblox com o meu primo Oi Então, já está começando aqui como vocês podem ver A gente está gravando um vídeo de marretão E esse é qual vídeo, João Pedro? Da semana de vídeo todo dia, vocês sabem? Qual é? É o vídeo de gameplay E esse é qual? Acho que é o quarto vídeo da semana de vídeo todo dia Que óbvio que vai ter sete vídeos, né? Porque é uma semana Enfim, esse mapa aqui está bem escuro Então não estou vendo quase nada Eu acho bem escuro esse mapa Eu também Mas enfim, como o povo votar, vai ser isso Deixa eu tentar aqui aumentar a luz, gente Pra vocês verem melhor Gente, eu não estou sabendo nem mais jogar Boguei na porta Sim, eu quero ver isso Ah não, abri a porta, eu saí Gente, eu vou dizer aqui o nome que eu acho que eu não disse ainda É João Pedro, meu primo, certo? Que hoje eu estou jogando E se vocês quiserem mais jogos Faz o que, João Pedro? Deixa o like e compartilha É, porque o YouTube, né? Não tem mais comentários Porque eles ativam os comentários Então não tem como vocês comentarem aqui Só se for lá no meu Instagram Que vai estar aparecendo aí na tela Olha o meu chão Olha o meu chão João Pedro, cadê você? Eu não vi você Eu estou aqui na casa com o marretão Mentira João Pedro não é o marretão, tá, gente? Está aparecendo aqui o nome dele Então ele não é o marretão Ai, eu buguei, eu buguei Ai, eu buguei O cara é muito sério O cara é muito sério É noob? É batatinha? É, é tipo eu Gente, vocês não estão entendendo É porque a gente chama assim Essas pessoasinhas mais noobzinhas de batatinha Enfim Estou aqui hackeando E se eu errar o hackear eu vou ficar triste Porque aqui Eu achei só esse por enquanto Olha, tem que achar? Eu estou em uma casa Ah, tá bom, então Eu estou com a Mari, tá bom Mari, que é tudo Ah, mentira, eu errei, João Pedro Já era, já era Olha, tem duas formas de eu fugir, gente Tem essa aqui Esse buraco no chão Ou a porta Ai, hackei Vou fugir daqui Gente, foi tão rápido eu entrar nesse papo Que não deu nem tempo de... Ah, eu estou vendo vocês Olha, os três aqui Eita Na hora que eu cheguei terminou Não deu nem tempo De eu trocar esse negócio aqui De andar Que eu tenho agonia desse negócio Mas vai ficar assim Bora procurar outro PC, João Pedro Ai, meu Deus Cadê mim? Vamos Eu estava subindo a porta Deus me livre O que é isso? Pronto, vai Vai, vai Bora ver aquele negocinho do cocô Não, como é? O nome daquele negócio? Porque tem um computador Eu não sei mais não onde é Ah, é aqui Não, aqui Ah, tem a fogueira Não, tem não Eu acho Mas sempre tem um aqui Não é? E hoje não tem Gente, hoje o Marretão não está colaborando com a gente Primeiro botou esse mapa... Eita Primeiro esse mapa escuro Aí agora é pronto Eita, Marretão Ai, meu dedo está escorregando Eita, gente Ah, mas é muito noob É muito noob É muito noob? Eu estou com a Mari Catorce Se você for pegar, a gente salva você É sério que o cara me deixou para trás? É um cara, não é uma menina não? Marretão Ah, uma menina Então não é cara É muito noob, Gabi É muito noob, bichinha Mentira, velho É daquelas noobes que eu fico esperando a pessoa levantar para bater Eita, eu faço isso Eu faço isso Isso é muito maldade Isso é muito maldade no coração Nossa Estou triste agora João Pedro me chamou de noob, gente Porque eu faço isso também Eu estou hackeando o último Já? Ah, não, é sério? Eu vou conseguir fugir Eu vou conseguir fugir Já vai para perto da porta Porque eu estou terminando de hackear Ai, Gabi, socorro Gente, como essa partida está sendo super rápida Eu não vou falar aqui A gente já está ganhando Eu estou no bano Eu estou hackeando Essa Maria não é noob não Ela é boa Então ela está hackeando comigo aqui Vai terminar Corre, corre, João Pedro Corre, Tchê Ai, Gabi Ai, gente, a gente vai fugir No nome de Jesus Eu posso, Gabi Mariquinha, abra a porta Abra a porta, Mariquinha Gabi, vem para cá, Gabi Gabi, eu estou no leilado Ela está me perseguindo, Gabi Eu estou abrindo a porta Eu vou esperar você Porque se você for pegar, eu salvo Que porta, você está abrindo Eu sei lá Ai, é uma peste do celeiro Ai, agora, João Pedro Eu fugi Não, vai esperar a Marretão Ai Cadê ela? Ela não está vindo Bora que embora A Maria? A Maria? Tchau Mundo cruel Eita, Marretão Eita, não Mentira Mentira Ela fugiu Gente Ah, não Fugiu, não Olha A bichinha Enfim, gente Essa foi a primeira partida João Pedro A gente vai a outra partida A gente vai a outra partida Então, gente A gente vai esperar aqui Começar a próxima partida E já volta com vocês Certo? Ai, ai Gente do céu Deixa eu olhar Sabe que a gente está gravando mesmo Está assim Gente do céu Olha só Quem é o Marretão? E aí, galerinha? É João Pedro, gente E eu já estou aqui com a Maria Só quero dizer Uma coisa que eu sou féssima e Marretão Então vamos rir das nobices e João Pedro Ou não Eu não vou nem comer os comandos Gente, eu vou aumentar aqui a luz Para vocês verem melhor A gente Dessa vez está no mapa claro Em nome de Jesus Que o outro foi escuro Então desculpa aí, gente Pelo mapa escuro Mas não foi escuro João Pedro, você já foi solto? Já, né? Cadê? Já é mesmo? Inclusive eu estou pegando a mais Já? Para quem dizia que é nuvem? E eu sou rir das nobices e Marretão? É, hoje os exaltados serão... Como é? Como é o nome? Os humilhados É, os humilhados serão exaltados Está triste, né? Cadê você estar aqui? Só para saber Eu vou dizer não Não, não foi eu que errei Eu vou dar só essa dica Oh Mari 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 Maria Ah, e se vocês não assistirem o vídeo De eu tentando fazer a maquiagem da Mari Maria Vão lá assistir Eu assisti, Gabi O que é que não ficou bom? A maquiagem ou o vídeo? A maquiagem Ah, tá Vamos lá Críticas construtivas, gente Enfim, eu sei Cheguei, galera Eu sei que não ficou muito boa É a vida, gente Ei, você pegou o quê? Meu Deus Todo mundo está errando, gente Pronto A squeakzinha está presa Gabi, você não ouve Gabi, é a Mari Ô Mari Cuidado, Mari Muito bem, Mari Estou com você Vou comentar aqui Isso aí, Mari Não, vocês só terminaram de hackear, né, gente Porque senão vai dar errado Hoje não está nem aparecendo um negócio para mim Olha, gente Está nem aparecendo Olha, agora está Olha, essa menina não vai presa não, Gabi A menina é imortal Foi sim, ela foi presa Ela foi solta Acabei de entender Eu vou matar a Mari, viu? Menina Menino, no caso Menino Ô Mari Soltou o Lele Ai, eu buguei Mas eu vou matar Não vai não Eu vou comentar aqui Tamo junto, Mari Bora, Lele Bora, Lele Peguei a Lele É a Carolzinha Lele É muito batatinha Uma bichinha Tejão preta pegando ela Eita, saúde Muito obrigada De nada Olha, só falta dois computadores Eu estou anubando, Gabi Eu acho que eu estou ficando nu É, gente Foi só a sorte de principiante Bora, Carolzinha Foi só a sorte... Nossa, só tem menina nesse mapa Triste eu perdi menino Ah, não É triste Porque a união faz a força Bicho de maria Agora Ah Oi, Gabi Tudo bom? Ah Ai, gente Que susto Ai Imagina do céu Eu vivo um susto agora Dos grandes Perdi a menina, Gabi Ó, a bichinha parece um peixe É o que? A bichinha parece Carol, levanta, Carol Parece um peixe Que a queda é a menina É muito bom, ela só vive na minha corda Vai, tá nessa aqui, ó Ai Não era a Lele, não? Só vivia na sua corda Agora já é a Carol Não, só o nome dela é Carol, Lele É? É não, Carol é a outra A Carolzinha Pé aqui A outra é que é a Lele Ah Ah, eu perdi a Lele Enfim Já tem não vão vir falar não A sua amiguinha Não, a sua amiguinha É a sua menina Opa, Lele É Mari, é Mari Essa aqui Né? O que passou na minha frente? Isso é muito desafio Foi quem que eu peguei? Você não foi eu? Gabi Então, cuidado Carol, não escapa da minha rede, não Todo dia ela tá Ela tá cansada de estar na corda Hoje você nem pegou ela Na hora ela que tá Eu caí com a batata no chão Ei, dona urbana Não sei saber mais jogar nada Bora, gente Bora fugir, gente Bora fugir Oxi O que é isso? Não É a caminho mortal, é? É a força dos inscritos Que foi para o gelo Literalmente Aê, Mari Tamo junto A menina entrou no meu pé A Lele Entrou no meu pé No seu pé? Como assim? Ela pegou meu pé Para fazer vocês fugirem Bora, Mari Vamos embora As portas já estão abertas Lele, porque você está fugindo, Lele Eu quero dar a Lele, gente Lele é homem Eu tô com a Carolzinha A Lele tá fugindo, Gabi Gabi e a Lele, Gabi Carol, bora fugir, Carol Gabi e a Lele, Gabi Você não fugiu Bora, Lele Todo mundo tá aqui Vamos fugir Ganhamos, gente Eu vou tá bem Eu vou tá bem Enfim, gente Esse foi o vídeo Vou esperar que João Pedro chegar, né? Voltar a esse marretex Cheguei, cheguei, cheguei Cadê? O negócio não tá saindo na tela, né, gente? Pra poder... Vamos lá Enfim Bora lá, João Pedro Fazer o final do vídeo Vou aceitar a Mari aqui Enfim, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostarem Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E, João Pedro O que você achou dessa partida? Achei um pouco triste É, né? Porque ele perdeu Mas, enfim Esse foi o vídeo Um beijão pra todos vocês E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau